Quando eu te avistei, foi amor à primeira vista Hey yo, dinheiro da vida Quando eu te avistei, pela primeira vez Quando eu te avistei, pela primeira vez Me apaixonei, me apaixonei Pelo seu jeito doce, de uma linda mulher Pelo jeito de me olhar, de forma que quiser Teu sorriso me encanta, a tua boca me chama Um primeiro beijo, inesquecível foi Um beço ele foi, do céu iluminado Só éramos nós dois Amar você é bom, melhor que isso não há Com você também, o bom da vida é estar com pessoas Que me faça ser feliz Quero viver sempre ao teu lado Longe pelo vício, estou apaixonado Vem amor, viver essa paixão E deixe eu estar no seu coração Sempre que eu vejo você Meu mundo para, meu desejo é de ver É amor, verdadeiro amor É fogo que se assente e nunca se apaga Foi você quem me conquistou Você é tudo o que eu queria e não quero mais nada É amor, verdadeiro amor É fogo que se assente e nunca se apaga Foi você quem me conquistou Você é tudo o que eu queria e o que eu mais esperava É você, só você que pensa todo instante Foi por você, só você que um dia me apaixonei Cada rosto que vejo, eu vejo só você Cada dez palavras ditas, um dia onze é sobre você A voz mais importante da vida, hoje será você E não importa o que os outros digam Eu sempre vou, eu sempre vou Eu sempre vou, sempre vou amar você Amar você Quero viver sempre ao teu lado Longe pelo vício, estou apaixonado Vem amor, viver essa paixão E deixe eu estar no seu coração Sempre que eu vejo você Meu mundo para, meu desejo é de ver É amor, verdadeiro amor É fogo que se assente e nunca se apaga Foi você quem me conquistou Você é tudo o que eu queria e não quero mais nada É amor, verdadeiro amor É fogo que se assente e nunca se apaga Foi você quem me conquistou Você é tudo o que eu queria e o que eu mais esperava Eu sempre vou ter amor Eu sempre vou ter amor A vida sem você não é nada Eu sou em você a cada amanhecer De tarde, de noite, a cada madrugada Eu te quero, te desejo Ontem, hoje, sempre, sempre vou dizer Que eu te amo, como eu te quero Meu maior prazer hoje é estar com você